O que é isso? O que é isso? Uau! Que show! Viu o raio? Não deu pra gravar não Não deu pra gravar não Ali tem até um pequeno O que é isso? 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 A pessoa que é grande E vamos tirar as turas O que é isso? O que é isso? Não fica muito para ficar Obrigado.